Conhecido como o Banheiro Milionário de Rondônia, a estrutura continua abandonada pela prefeitura. Um verdadeiro monumento ao descaso de todas as administrações que passaram por Vilhena desde a sua construção. Eduardo Japonês é só mais um prefeito nesta lista de gestores que prometeram mudanças, mas que na prática muitas coisas continuam iguais. O banheiro é uma das inúmeras provas vivas que comprometem o discurso político de quem prometeu respeitar o dinheiro público em todos os sentidos. Enquanto isso, a população deixa de usufruir de equipamentos públicos que poderiam garantir lazer e conforto fora de casa. O banheiro coreano em forma de bola, construído pelo ex-prefeito Marlon Donadon em 2009, custou aos vilhenenses R$ 214 mil. Atualizados, esses valores passariam de meio milhão. Um dinheiro jogado fora, porque a imagem que o vilhenense tem do que deveria ser um cartão postal não passa de um elefante branco que nunca funcionou. Ironicamente, um banheiro oriental abandonado em uma cidade que o prefeito é japonês. Paulo Mendes para o jornalismo da TV Alamanda. Música 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 Música